Uma vinda-se, esse não vem Eu me vejo, nos contras, e antes da vida se sobe Devemos a gente, de que eu aprendi a minha pensada E desde que eu sei, desde que eu amo Eu me vejo a perpétuidade Eu tenho que pensar, eu já consentei Para que eu não tenha esperado Eu sei que por minha vida eu te garantia Certo é a minha única folia No tempo que vai passar, o sentimento vai sempre mudar Todo o seu poder vai diminuir Quando o seu tempo vai passar, se você tem que ir para começar Eu tenho que dizer, se não hesitar Hoje eu refletir, eu já consente que você vai ficar em torno Eu sei 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 que você vai ficar em torno Se diz, me doxa Se diz, me doxa Se diz, me doxa Se diz, me doxa Eu fico de balancê A chiki 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 ta Que a chanfa se machê A chiki 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 ta A chiki ta Eu fico de balancê A chiki 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 ta Que a chanfa se machê A chiki 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 ta Se diz, me doxa Se diz, me doxa Se diz, me doxa Galancê, se diz, me doxa Sa machê Valancê, se diz, me doxa Libera, para a ser, oufeira, sem a cheira C'est bom, c'est milipo C'est bom, c'est milipo Para a ser, oufeira, sem a cheira Para a ser, c'est milipo C'est milipo, c'est milipo Para a ser, oufeira, sem a cheira Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mãe já consentei Viva-deu Pas besoin de réfléchir Se louve-deu Mãe já consentei Viva-deu Pas besoin de réfléchir Se louve-deu Mãe já consentei Mãe já consentei Viva-deu Mãe já consentei Viva-deu Vez som marche. Tiqui 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 ta. O fé que me llai não cê. Tiqui 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 ta. Vez som marche. Tiqui 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 ��. O fé que te adora seas ruim. A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 Correio! Correio! Seu café! Salveia da cama, su café! Sol está! Sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub! Chiquinho no chiquinho Saca, dança, dança Saca, dança, dança Efra, dança Música 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 Música